Música 45 alunas da escola Vila das Crianças de Santa Maria, cidade do Distrito Federal a 40 quilômetros de Brasília, visitaram o Superior Tribunal de Justiça. Elas participaram da reabertura do programa Museu Escola, que volta às atividades depois do período de férias escolares. No espaço cultural da STJ, conheceram as obras do artista plástico Luiz Bittencourt na exposição Consagrados e tiraram dúvidas com o próprio autor. Então você vê que do lado dele seria o sangue derramado, um cálice de sangue. Então a traição dele fez o derramado do sangue. Então é a visão da tela. As estudantes assistiram a um vídeo sobre as atividades do tribunal, receberam o exemplar da Constituição Federal e do Guia do Estudante do STJ, conheceram o Espaço Memória e Ação e o Museu do Extinto Tribunal Federal de Recursos. O projeto Museu Escola existe há 12 anos e já trouxe mais de 80 mil estudantes para o Superior Tribunal de Justiça. Aqui, as crianças e os jovens têm oportunidade de conhecer de perto as atividades do STJ. Estou me divertindo bastante. Sim, para quem passou de lá dentro da escola, eu estou achando muito divertido. As jovens visitaram a quinta turma, que julga questões relativas aos direitos penal, previdenciário e administrativo, envolvendo servidores públicos e concursos. Em seguida, foi a vez da Corte Especial, órgão máximo do STJ, que analisa os processos criminais que tiveram início no próprio tribunal, bem como conflitos de competência e embargos de divergência, além de ser responsável pelas súmulas de jurisprudência, que resumem o entendimento do tribunal e servem de referência para decisões de outras instâncias da Justiça. A visita terminou no plenário, formado pelos 33 ministros do tribunal. O STJ é o plenário que dá posse aos membros do STJ e elege a cada dois anos o presidente e o vice-presidente da Corte. O STJ, ele presta um serviço essencial na promoção da cidadania. E mostrando que o STJ cumpre com muita responsabilidade a sua missão, a gente também pode convocá-los para que cada um cumpra pessoalmente a sua missão individual. Está sendo uma experiência muito boa a gente poder conhecer um lugar assim, tão conhecido no país, né? Porque são muitos recursos inseridos aqui, então conhecer um lugar assim é muito bom. Legenda Adriana Zanotto